Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente dá uma olhadinha, solta aí, Guilherme. Só vê alguns conceitos de compactação que ontem apareceram no jogo. A gente está justo, mas muito pouca pressão no cara que está na bola. Pode sair mais perto. Pra gente fazer os caras errar mais fácil. Não esperar essa bola estourar aqui. Oi, pai. Quero te desejar um Feliz Dia dos Pais. Que você continue sendo esse pai atencioso que sempre me apoiou. Te amo. Oi, pai. Eu queria te desejar um Feliz Dia dos Pais. Eu gosto de você jogar a bola comigo. Eu sou o melhor pai do mundo. Um beijo. E eu também quero agradecer ao Fox News que deu a voz de fim em frente. Eu sou o melhor pai do mundo. E eu também quero agradecer ao Fox News que deu a voz de fim em frente. E aí, ó, tá bem, cara, pilha, o shake queria pilha, tá aí, ó, veio até pilha, meu. Obrigado, pessoal da Fox Lux aí, pelas ferramentas, pela caixinha, pessoal da Corinthians TV, muito bom essa situação de Dia dos Pais aí, essa surpresa agradável que a gente teve. Obrigado por todos aí. Fox Lux, muito obrigado pelo presente, foi muito legal, emocionante a surpresa aí, e obrigado, e vai, Corinthians. Oi, pai, queria te desejar um Feliz Dia dos Pais, que você continue sendo esse pai atencioso, que sempre me apoiou, te amo. Oi, pai, queria te desejar um Feliz Dia dos Pais, e eu te amo demais, você é melhor pai do mundo. Oi, pai, eu queria te desejar um Feliz Dia dos Pais, eu gosto quando você joga a bola comigo, você é o melhor pai do mundo, um beijo. E a Fox Lux vai te entregar um presente. Já foi? Foi. Feliz Dia dos Pais, vai, Corinthians. Oi, pai, a gente tá aqui pra te desejar um Feliz Dia dos Pais. Oi, amor, a gente tá aqui pra te desejar um Feliz Dia dos Pais, pra te agradecer por ser esse pai maravilhoso, que sempre dedica tempo pras suas filhas em primeiro lugar, que mesmo cansada, acorda cedo pra levar elas no parquinho, que leva as meninas pra brincar no clube, que sempre coloca a família em primeiro lugar. Obrigada por ser esse paizão, que dá banho, que divide os perrengues, e que faz tudo pra gente. E eu sei que todas as batalhas que você enfrenta é pra gente, é pra sua família. Obrigada por ser esse cara maravilhoso. Um beijo, papai. Ela te ama. Te amo. Beijo. Oi, amor, eu tô aqui em nome do Pietro pra te desejar um Feliz Dia dos Pais, pra te agradecer o paizão que você é, e agradecer também a Fox Lux pela caixa de ferramentas presente dado a você pelo Dia dos Pais. Te amamos muito, um beijo. Oi, meu amor, tudo bem? Estamos passando aqui pra te desejar Feliz Dia dos Pais, pra te agradecer por ser esse pai maravilhoso, carinhoso e presente da vida da nossa riqueza, da nossa princesa Maria Eduarda, né, filha? Dá Feliz Dia dos Pais pro papai. Feliz Dia dos Pais. Beijo, tá? É, fala... Eu te amo. Isso, meu amor. A gente ama muito você, viu? Você é muito importante na nossa vida. Saiba sempre disso, meu amor. Estamos aqui junto com o Corinthians pra fazer a sua homenagem. E agora receba o presente da Fox Lux que eles vão entregar pra você, viu? Um beijo, meu amor. Nós te amamos. E aí, paizão? Te amo muito. Feliz Dia dos Pais. Curta o seu dia. Te amo muito. E é isso. A Corinthians. Oi, meu nome é Matheus. Esse daqui é o meu irmão, Miguel. E a gente tá aqui pra desejar um Feliz Dia dos Pais pro meu pai, Jadson. Ele trabalha duro pela gente. Ele faz tudo que a gente pede. Todo mundo da minha família ama ele. Então, eu tô aqui pra desejar um Feliz Dia dos Pais pro meu pai. Beijo, papai. Te amo. Feliz Dia dos Pais, papai. Beijo. Eu te amo. Oi, pai. Feliz Dia dos Pais. Eu quero te dizer que eu te amo muito e quero te desejar muitas vitórias. Eu também quero agradecer a Fox Lux que deu a possibilidade de te fazer essa surpresa. Um beijo.